Cerca de 80 mil metros de pasto queimado. O incêndio nas margens da BR-153 começou por volta de uma hora da tarde. Ao menos 30% da vegetação foi atingida. Depois de 7 horas de trabalho, os homens do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Ainda tem um pouco de rescaldo porque o pasto é alto, a área é um campo aberto, então dificulta o trabalho, não é, tenente? Tem muito vento aqui, a baixa umidade também atrapalha? No início dificultou bastante, a vegetação está alta mesmo, a umidade está baixa e o capim muito seco. Então dificultou bastante durante o início da chamada, tinha muita quantidade de ventos aí. Por volta de meio dia e meio, meio dia e quarenta, fomos acionados, deslocamos para cá com a primeira viatura aqui. Conseguimos combater uma certa parte, mas devido aos ventos, realmente, como eu falei no início, o incêndio propagou para outra área aqui, então foi acionado mais duas viaturas de combate ao incêndio, totalizando quatro viaturas aqui no local e onze militares combatendo. Então depois de praticamente quase quatro horas do início do incêndio, nós conseguimos conter o risco principal e depois mais umas duas horas e meia conseguimos combater por completo esse incêndio aí, não deixando de dar risco de reignição. Somente neste ano já foram registrados quase quatro mil incêndios florestais em Goiás. Os meses com maior incidência são maio, junho e julho. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho para a região, o que indica ameaça à saúde e risco de novos incêndios em áreas de mata. A situação deve continuar até o fim de setembro. Até lá, é preciso cuidados redobrados. A recomendação principal aí, né, para o capim estar seco, é não colocar, em importância alguma, colocar fogo, mesmo para limpeza, mesmo para cera aí, principalmente fazendeiro. Então a recomendação principal, não colocar incêndio. Se você colocar incêndio aí, conte com o apoio do bombeiro aí, né, quando é controlado, quando é um acero controlado. Fora isso aí, longe do bombeiro, não coloque o incêndio, porque se você acha que você pode controlar, não controla e perde o controle. Isso pode trazer um transtorno muito grande para a pessoa, para as pessoas próximas ao local ali, para casas, residências, indústria.